Olá pessoal boa tarde mais um vídeo aí no canal Geoji Itami Canhoba você que não é inscrito se inscreve no canal dá o seu like ativa o sininho notificação aí beleza pessoal vamos que vamos para o mais um vídeo aí no canal hoje é o vídeo de hoje é um preparar um almocinho básico aí Beleza pessoal acompanha aí oi 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 e meus equipos não sei aqui é oi Aqui pessoal, vamos agarrar a mãozinha aqui ó, tá vendo? Vamos agarrar a mãozinha aqui ó, tá vendo? Vamos agarrar a mãozinha da hora aí pessoal. Vamos agarrar a mãozinha aqui ó, são 1 e 13 da tarde. Agora eu estou preparando o almoço aqui pessoal. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, do Facebook pessoal, para fortalecer nosso canal, beleza? Põe uma primitinha do reino, colorau e assim vai pessoal. Põe um temperinho da hora aqui. Põe um sazon, uma comidinha básica aqui pessoal. Vai ver o que eu vou preparar aqui viu? Tchau. 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 Passa aqui na cidade de Cortete Vamos lá de Santa Catarina O ex-encarregado nosso Michel Um abraço Michel, tudo de boa Um abraço Olha aí pessoal, agora chegou a ver Olha Olha pessoal Olha aí pessoal Fazer uma patózinha, feijão Pé de porco Olha aí pessoal Patózinha, já que eu tô feijão aqui dentro Aqui Arrozinho aqui Macarão, agora eu vou Vou temperar aqui o calão Vou fechar aqui Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é 16 de janeiro, domigão aí, ó. 1h57 da tarde. É para no almoço aqui do domigão, almoço simples do Milden. Hoje o almoço aqui é por conta do geóide, hein? Fazer o almoço aqui para a mirela e serganeta, viu? Tem esse que almoço, hein? Tchau, isso aqui, ó. É tudo sobra de massa de tomate. Eu vou utilizar agora. Vamos dar um abraço aí para o meu colega Marcos. Aí em Olinho aí, no interior de São Paulo. Ô, Marcos, abraço, cara. Não esqueça do número de ter, meu irmão. Qualquer dia desse, nós marcam para nós encontrar lá em Sergipe. Abraço aí para a sua mãe, Marcos, filho da minha madrinha Nipinha. Ela que cortou no embri, ela que foi minha enfermeira. Esposa do senhor Cristaldo. Abraço aí para a Márcia aí na cidade da Quindaban. Abraço. Mandar um abraço aí para a tia Ana. Aí no interior aí, de concha aí. Ô, tia Ana, abraço. Jardim Paraíso. Papia Sandra. O Chicão. Ô, Chicão. Abraço. Aparece aí, você está sumindo, Chicão. Abraço, Daniel. Abraço aos meninos aí, de concha. Abraço em Curitiba aí para o meu primo Rio. Abraço, primo. Para a tia Ana, na capital de São Paulo. Abraço. Cícero. É, pessoal. Aqui, ó. Está pronto o nome de macarão, hein. Pelo menos o arroz e o macarrão já está pronto. Só falta uma total com feijão, não. O famoso pé de folho, porra. É, pessoal. O almoço simples aqui, ó. Aqui é o mesmo simples. Mas aqui é tudo real, pessoal. Tudo real. Ó, minha mãe, espelhinha. Abraço. Abraço, minha mãezinha. Que saudade do seu macarrãozinho, hein. Ó, pessoal, macarrãozinho, ó. Olha, pessoal, ó. Olha que macarrãozinho, pessoal, ó. Aí sim, pessoal. Só saborear, hein, daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal, que legal, ó. Que show de bola aí, ó. Você faz aí, pessoal. Olha aí, ó. Faz aí, ó, para sua esposa. Para seus filhos, uma garota assim, ó. De vez em quando é legal, hein. E aí, pessoal, depois de 4, 5 minutos, vamos ver como que ficou aqui o meu mocotó aqui, hein. Olha que beleza, pessoal. Tá brilhinho o mocotózinho, hein. Vai ficar uma delícia. Pessoal, enfim. Tá pronto o mocotózinho de porco, pé de porco, um feijãozinho. Ó. Show de bola. O arrozinho aqui do Geógen. A Estéginha já almoçou. Agora é eu, a Mirela e a minha branqueta. Vamos saborear, pessoal. Vou pôr aqui, pessoal. Ó, que delícia. Nossa, que delícia, cara. Olha, pessoal, ó. Nossa. Rapaz, saiu tudo do nosso senhor, ó. Que delícia, pessoal. Pessoal, que delícia. Pessoal, oi, pessoal. Oi, que maravilha, pessoal. Que gostoso. Nossa, eu vou apanhar até meu prato pra vocês verem, pessoal. Gostoso, pessoal. Nossa, pessoal. Ó o arrozinho do Geógen, ó. Que arrozinho solto. Pense. Pense que você acha que eu tenho ele arretado, rapaz. Caraca. Agora chegou a hora, pessoal. Olha, quer ser do macarrão? Macarrão. Nossa, olha o macarrão aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui esse torcidinho, pessoal. Calma aí, calma aí. Calma aí, pessoal. Calma aí que o negócio aqui tá ótimo. Olha, pessoal, ó. Olha que gostoso. Esqueci. Eu estésimo com o meu macarrão. Olha, pessoal, ó. Que delícia, pessoal. Que gostoso, cara. Olha. Pessoal. Agora que chegou a vez, ó. Olha o pezinho do porco, ó. Nossa, pessoal. Que delícia. Soltou até os ossinhos, mulher. Olha que gostoso, pessoal. Olha, pessoal. Chega da água na boca, hein. Ah, demais. Ai, que gostoso demais, pessoal. Pessoal, que gostoso. Cadê a parenzinha, mulher? O que tá? O que tá a parenzinha? Vamos dar uma parenzinha aqui. Olha, pessoal. Que gostoso. Ó, que delícia. Pessoal do céu, ó. Ave Maria. É muito gostoso demais. Olha, pessoal, olha. Que delícia. Olha, que legal, pessoal. Ó, ó. Ó, o macarrãozinho, ó. Você já tá soltando, cara. Nossa Senhora. É muito gostoso. Olha, pessoal. Que delícia. Acompanha aí, pessoal, ó. Vou mostrar mais de pertinho, uma parenzinha. Chega, soltou, pessoal. Olha que delícia. Olha, pessoal, ó. Ó. Aqui é o famoso pézinho de porco. Isso aqui foi o Jorge, pessoal, ó. É obra... Olha, isso é novidade. Era raro eu fazer essas comidas assim, pessoal. Mas agora vocês vão acompanhar de tudo aí. O Jorge fazendo isso aí, ó. Olha que delícia, pessoal. Que gostoso. Soltou tudo o ossinho, ó. É só pé de porco, pessoal. Olha o macarrãozinho do Jorge, ó. Olha, pessoal. Que gostoso. Que delícia. Acompanha aí, pessoal. Deixa o seu joinha, seu like. Compartilha isso aí no Facebook, no WhatsApp. Ó o arrozinho do Jorge, ó. Olha, pessoal. Olha que delícia, ó. Aqui é tudo assim, pessoal. Aqui não tem... Tem conversa bababá, não. Aqui, ó. É tudo real. Olha o pratinho do Jorge, ó. Olha, pessoal. Que gostoso. Olha que delícia, ó. Só saborear, pessoal. Que maravilha. Agora, pessoal. Agora eu vou saborear, né. Saborei aqui meu prato aqui, ó. Que delícia, pessoal. Hum. Vou finalizar aqui, pessoal. Vou ver como é que dá essa delícia. Eu não experimentei ainda. Só moltei, só. Vou experimentar aqui o meu macarrãozinho. E aí? Olha aí mesmo, hein. Calma aí. Tá difícil. Hum. Nossa, que gostoso, Vanessa do céu. Mas que é uma delícia. Pessoal, pé de porco no feijão. Não tem pra ninguém. Nossa. Que gostoso demais. Ave Maria. Que delícia. Nossa Senhora. Ô, Clebo. Um pézinho de porco aí, ó. Fala pro meu cunhado, Robos, aí, ó. Quando eu for aí, eu vou fazer um pé de porco pra ele comer. Olha que delícia, Clebo. Fala aí pro Robos aí, ó. Fala pra ele se ele faz um pézinho de porco aí, capixado, lojinho, tudo gelojo. Eu acho que ó. Fala pra ele se ele quiser a receita. Eu vou mandar pra ele lá, viu. É Robos. Robos Nuno. Daí Anacaju, meu cunhado, aí, pessoal. Marido de Jô de Clebo. É filho de cozinha. Olha, minha esposa tá chingando aqui, ó. Hum. Palma. Deixa eu te levar um pouquinho. Pera aí. Não, assim, não caça aqui. Toltou tudo o pézinho do porco. Nossa. Hum. Hum. Pessoal, até na mamita amanhã eu vou levar um pézinho de porco. Ela não vai levar um pézinho de porco. Olha esse feijãozinho. Vamos lá. Hum. 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 Até o ossinho foi do Jô e mandou. Pessoal, vamos ficando por aqui. Olha, demorou, deixa eu ver. Sabe que hora que esse macaco ficou pronto? Repare que hora comecei, pessoal. E assista do começo até o fim, você vê, ó. São três horas e trinta e seis. Olha que almoço. Olha que a Estézinha já comeu. A Mirela ainda não. É só eu e minha esposa tá saboreando. Agora eu vou saborear com a minha esposa aí, pessoal. Olha, se inscreva no canal. Dá um like aí. Assina o sininho de notificação. Compartilhe com seus amigos. É Facebook. É WhatsApp. E pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Que Deus consfeita a todos vocês. Um abraço, pessoal. Pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí